Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que vem do Salmo 145, versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Nas nossas lutas desta vida, nas nossas batalhas, muitas vezes nos vemos vacilando. Muitas vezes podemos até mesmo cair, mas a palavra diz que o Senhor não abandona, os que vacilam, mas antes os sustêm. O Senhor apruma, ou seja, Ele levanta os prostrados, desde que estes queiram ficar de pé. O Senhor sustém os que vacilam, desde que os que vacilam não queiram mais vacilar. Vamos buscar ao Senhor. Vacilando, ou prostrados, o busquemos e nele nós vamos encontrar o sustento e Ele vai nos aprumar os prostrados. Ou seja, Ele vai fortalecer, Ele vai levantar. Ele não vai deixar prostrados os que são dEle. Pai, em nome do Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, lavado e remido no sangue de Jesus com todos que oram comigo. O Senhor não abandona os teus filhos nas valas da vida, nos lamaçais da vida. O Senhor antes os levanta. O Senhor sustém os que vacilam, os que estão cansados, o Senhor a renova. Mas estes têm que querer ficar de pé, têm que querer serem sustentados, têm que querer serem renovados. E todos que de coração querem, encontrarão a Tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu orei. Glória a Deus. Amém. Tudo vai de nós querermos estarmos com Deus. Pois quem quer realmente de coração estar com Deus, o Senhor proverá o poder e o livramento. Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Amanhã de manhã, o Devocional do Peregrino Normal Céu. Até lá. Tchau, tchau.